Vem foder sua princesa, eu botando a mão no chão Oi, pode vir, vem cá mulher, pode vir seu malvadoo Você está escutando só o capixaba, é, do portão, é, do portão, é, do lançamento Pode vir seu malvadoo Vem foder sua princesa, eu botando a mão no chão Pode, pode, vem gostoso, pode vir seu malvadoo Oi, pode vir, vem cá mulher, vem cá mulher Oi, pode vir, vem cá mulher Vem foder sua princesa, eu botando a mão no chão Oi, pode vir, vem cá mulher Pode vir seu malvadoo Pode, pode, vem gostoso Pode, pode, vem gostoso Pode, pode, vem gostoso Pode vir seu malvadoo Vem foder sua princesa, eu botando a mão no chão Pode, pode, vem gostoso Pode vir seu malvadoo Oi, pode vir, vem cá mulher Vem cá mulher, vem cá mulher Oi, pode vir, vem cá mulher Vem foder sua princesa Oi, pode vir, vem cá mulher Vem cá, mulher, vem cá, mulher Hoje pode vir, vem cá, mulher Vem cá, mulher, vem cá, mulher É o RT, é o RT Eu só tô com uma buceta Acompanhando o grave